Gente, vim contar pra vocês que esses dias eu fui pela primeira vez num puteiro A lazer Gostou, né safado? É, não, é verdade Sabe, saí com meus amigos e enchei uma cara Nossa, são uns amigos atrás, que nem você Aí, sabe quando você tá tomando umas coisas tranquila Pitu, corote, dole sem gelo No inferno De repente, um amigo meu falou Galera, vamos na zona? Aí a gente falou, vamos Daí, no meio do caminho, esse mesmo amigo falou Ô Bruna, vamos pegar mulher? Eu falei, peraí, gente Eu sou hétero, eu nunca peguei mulher Daí expliquei pra ele, olhei pra ele e falei, vamos Daí Ah, vamos abrir a cabeça, gente Abra essa cabeça Eu gosto de manter a cabeça aberta e as pernas também Aí Eu tava curiosa Vai que toca o chimbalaê De repente eu não morro na ostra Enfim Não sei, vai que é a minha parada Depois eu descubro Só que eu fui ficando tensa Porque assim Entendam, gente Eu sou meio consumista Eu já comprei bolsa Já comprei sapato Já comprei drogas Mas Sexo ia ser a primeira vez E eu fiquei com muitas dúvidas com relação A negociação Entendeu? Pensei Será que parcela? Aceita cartão? Outra dúvida Se eu não usar a hora cheia com a menina Eu fico com crédito? Tipo um Alan House? Se eu não pagar o meu nome Vai pro Serasa? Seria o Serasa da putaria? O Bu Serasa? Várias dúvidas que fiquei na cabeça Bu Serasa Aí, gente Porque assim Entendo essa minha curiosidade Na vida eu tenho três curiosidades Que é ir no puteiro Ir pra Disney E transar com o Pericles É uma coisa que eu quero Faz gangorra e sexo ao mesmo tempo Entendeu? Aí tá, aí tá Chegamos no puteiro A primeira coisa que eu notei no puteiro É que era uma casa bem grande Assim, um casarão E... Já foi Oi, amiga Você trabalhou lá, minha linda? E assim, gente Quando eu entrei A primeira... Quando eu entrei A primeira sensação que eu tive A primeira impressão que eu tive É que eu estava vestida Igualzinha Todas as meninas que estavam lá Primeira coisa que eu notei Falei Cara, se alguém perguntar Se eu trabalho aqui Eu vou ficar muito puta Aí quando eu entrei Tinha duas meninas na porta Duas prostitutas na porta Aí uma falou assim Nossa Que mulher linda Daí eu... É roxo Tava doidona Sabe? Ah, tava... Noite selvagem Aí a outra olhou pra mim E falou Bruna Louise É você? Eu falei Não Sabe quando passa Até a bebedeira Sabe quando você tá muito bêbada E encontra Tipo, a polícia Você vira uma outra pessoa Você olha pro policial E fala Isso tá tudo subcordando Senhor Não, tá tudo bem Não, gente É Perdi o tesão Entendeu? A Laricinha fechou Que dava pra costurar a bichinha Eu perdi o tesão De repente quando eu vi Todas as putas da zona Me chamando pelo nome Pensei Gente Quando eu abro meu Instagram De manhã e falo Bom dia, putada Eu não achei Que eu tava acertando tanto Aí, beleza Andando pela zona Andando pela zona Aí eu leio o cardápio Gente, realmente O que os homens falam É verdade É tudo muito caro 25 reais a long neck Os drinks É muito caro Aí chegou uma menina Pra mim E falou Oi, Bruna Eu falei Oi, prostituta Aí tem condições A conversar E daí ela pegou E fez isso aqui Ela falou assim Me paga um drink Eu falei Vamos dividir Ah, se é pra jogar cabelo Eu também sei, vagabunda Puta que pariu Aí fiz a misalha Com essa menina Aí Fui ousada Falei Viu, lindinha Me conta uma coisa aqui Quanto que é? Ela falou 900 reais Gente, nessa hora Gente, nessa hora Baixou em mim O modo Bruna Negociante Bruna Peixe Te encheram da 25 Entendeu? Porque eu perguntei Vem cá, meu amor Não tem um desconto De repente Com a mulher Porque assim Nesse teu preço Tá incluído o cu E o cu não vão usar De repente A gente tira a taxa De um cu Outra A tua xoxota Não sei se eu não vou chegar lá Não vai ficar com nojo Vai que a tua xoxota Tem bafo Várias questões Você podia me dar o desconto Ó, vamos fazer o seguinte Você me chupa Me dá 300 Fechou? Ela falou Ah, você é muito engraçada Bruna Gente, 900 reais Ela acha que eu tiro o dinheiro Da um do cu Ela tira Eu não Mas também depois disso Tô aqui só Só caminhandinho Outra puta veio E falou Você quer alguma coisa? Eu falei Não, meu amor Tô só dando uma olhada Qualquer coisa eu te chamo Tá? Se tiver alguma peça Que eu queira provar Te aviso, minha linda Gente, nisso Apagamos a zona Vum E acendeu a do palco Aí veio uma voz Com vocês agora Samantinha do crossfit Entrou uma mulher forte Tipo o Graciane Nossa, ela era Ela era um armário Porque você vai precisar De dois montadores Da Marabrás Pra tirar ela lá de cima Ela era fordona Parecia que ela ia Atirar o polidense Pra mexer um drink Ela era muito forte Ela era imensa Ó Ela tava assim Parecia o Kleber Bambando e teto De repente Essa mulher Me desce Do palco E vem andando Na minha direção Assim, ó Certeira Sabe aquele passinho rápido Quem vai perder o ônibus Vem andando Vem andando Vem andando Aí eu olhei pra trás Sabe você olha Tipo, esse tchau Não é pra mim Aí eu olhei E eu tava encostada Na parede Eu falei Jesus do céu Quando dei por mim A mulher tava aqui E aí, senhoras e senhores Eu reparei Que eu tinha na minha cara Coisas que normalmente Eu não tenho Vergonha E um par de teta Aí ela me vira Aquela bundona Aquela bunda forte Aquela bunda de whey protein Com agachamento A verdadeira definição De cu duro Ela vira aquilo É verdade isso Não sabe Ela vira aquele cu zão imenso E senta no meu colo E ela falou Bruna O que que você quer Eu falei Eu quero saber Quanto que você aguenta No leg press É isso que eu quero Que bunda Eu queria a bunda dela Não do jeito que ela queria Que eu queria Entendeu, né Mas eu queria aquela bunda Pra mim E daí Foi engraçado Ela pegou minha mãozinha Colocou na teta dela Fez fone E eu Ai Meu aluno Não tava esperando Aquela confonada Entendeu A única coisa que eu pensei Foi Hum, 300 e 310 Tem uma diferença De silicone Gente Eu vou botar pra você Liga pro meu médico Resumindo a minha noite Eu fiz O que todo homem Que promete pra uma mulher Uma noite de sexo Selvagem E maluquice Se faz Me ajeitei bem No sofá E dormi Foi isso E aí Tudo bem Boa noite Tudo bom Tudo bem Eu vim contar pra vocês Uma história bem família É Bem família mesmo Pode colocar as crianças Na sala Me chamaram Pra ir numa casa De swing Eu pensei Ué Gosto de pagode Por que não gosto De swing E fui menino Tem que ver Você já foi Ah Não foi esquentar a virilha Naquele polio desse Gonorréia é só coceira Para Aí Fui Mas olha o meu elenco Você tem que entrar de par Não sei se você já foi Menino Você tem que entrar de casal Você tem que ter uma moeda de troca É o xerecard Você tem que ir de casal Daí fui Eu Um casal de lésbica E três viado O que que eu fui fazer lá Enfim Gente Olha Quando eu entrei Eu tava muito curiosa Eu me senti no Globo Repórter Que eu tava muito pesquisando Sabe Falei Nossa Tô na casa de swing Eu já comecei Surubeiros O que fazem Onde vivem O que comem Cu Come cu O que come é fácil Mas eu tava me sentindo Muito pesquisadora mesmo Sabe aquelas repórter Discovery Channel Assim Que tá nas florestas Desviando dos galhos Mas não era galho Era rola Nossa Tinha que ir Mas sabe o que eu fiquei muito chocada Gente com a casa swing Minha primeira impressão É que Só tem Homem velho Só tem homem velho Com as gostosas Que eles levam garoto de programa Mas só tem velho Tinha um homem tão velho Que eu cheguei perto dele Falei Nossa senhora Bença tio Ele falou Chupa meu pau Fiquei assustada Sério Era muito velho Eu não sabia Se eu tava na suruba No surubingo Era Um Nossa e só as gostosa Com os velho A impressão que eu tinha É que na Xana Elas tinham a placa De vaga pra idoso Sabe Que só tinha velho Aquela porra É Aí assim ó O lugar Era uma balada Lá no Rio de Janeiro Era um lugar De três andares Um triplex Um triplex da putaria Tá pro Lula O lado é meu O dentro do meu Cura é alguém Não Era um triplex Aí no primeiro andar Era uma balada Normal Assim Normal Tinha as gostosas Dançando E os velhos sentados Não sabia Se eu tava na suruba Ou se eu tava No cenário Da praça nossa Aí fiquei meio puta Nossa Fiquei meio puta Lá embaixo Que só tinha velho Não é possível Fiquei tão puta Que o homem falou Me chupa Eu falei 37,50 Já com desconto Paidoso Aí tá Aí beleza Aí subi Fiquei um pouco Lá na balada E subi Pro primeiro andar Pro segundo É Gente Eu também sou um jeito De contar Foda-se Ó Imagina o seguinte Tinha umas cabines Imagina a provador De loja Aí você entrava Assim no provadorzinho De loja Tinha uma parede aqui E tinha um buraco Deixa eu explicar Diferente Ó Vocês lembram Uma Você já foi Né desgraçada Ai Meteu a orelha No buraco Ó Lembra uma pegadinha Que tinha no Silvio Santos Que tinha uma parede Na rua Assim com um buraco Aí tava escrito Não olhe Aí os retardados Iam lá E enfiavam a cara Aí tinha o cara Um Papapá Dois Papapá E vinha a torta Lembra disso? Então Eu fui lá Enfiar a minha cara Mas não foi a torta Que veio Era meio torta Na real Aí Daí saí de lá Assim Com a olha chateada Aí assim Tinha um Ai Linda história Minha primeira vez No swing Aí tinha uns Quarto aberto E tinha as pessoas Transando No quarto Aí eu entrei E fiquei aqui Eu encostei aqui no cantinho Fiquei só olhando Sabe o que que tava engraçado É que era um silêncio A galera tava num respeito Que eu não esperava Numa suruba Sabe? Tava um silencião Assim Aí tinha um homem Um tiozinho Que ele tava comendo A menina aqui Ó Ele tava aqui Ela não leva Não leva sacola Do mercado Mas leva rola Ela aqui ó Aí Ele tava com a mãozinha Assim ó Uma mãozinha de pinça Tentando pegar qualquer coisa Não sei o que que ele queria A rola A chineca Se eu dou um boleto Ali atrasado Ele pega Ele tá aqui Aí Teve uma hora Que ele pegou Ele conseguiu E ele pegou Na minha bunda E eu dei um pulo Ai E parece que meu Ai Ecoou E eu achei muito engraçado Eu comecei a rir Quando eu comecei a rir Teve um tio que falou Preciso de concentração aqui Falei Meu Deus Preciso de concentração Pra viver Seu velho demônio Nossa Que ódio E daí Eu achei muito engraçado Porque assim Já fizeram Pra mim No velório Na missa Mas na suruba Foi minha primeira vez Gente Aí eu ri mais Chamaram um funcionário Da casa de Miss Swing E me expulsaram Eu fui expulsa Da suruba Expulsa Não mandaram advertência Um bilhetinho pra minha casa Me expulsaram direto Aí subi pro terceiro andar Sozinha Perdida Chateada E lá E lá Era as festas fechadas Gente Eu só coloquei A minha cabecinha Aqui pra dentro Uma festinha Que nem um suricatinho Aqui ó Só dei uma olhada Eu nunca vi Tanta gente feia Pelada Junta Meu Deus Parecia Sabe carro de palhaço Só que rola E chineca Uma coisa doida Porque eu coloquei A minha cabecinha aqui Já veio um homem Me puxou pra dentro Me deu um drink E falei Não tem como não ficar Né Aí quando eu venho Eu tô aqui com o drink E assim Claramente Todos eles se conheciam Porque tava todo mundo Numa puta amizade Era tipo Um churrascão Só que Só de linguiça Só que Todo mundo se comendo Era tanta amizade Teve uma mulher E falou Aí Chupa meu marido direito Aí ô preguiçosa Ah sim Meu Deus Tinha tanta coisa Pra eu olhar Que eu me distraí Quando eu vi Tinha uma mulher Pendurada no meu peito Aqui chupando Eu só fiz Ai meu Deus Sai daqui Sai daqui E como eu tô com silicone Eu acho que demorei Uns 10 minutos Pra perceber A mulher tava Que nem um macaco Na índia Que sabe Gente Aí Eu vi uma cena Que eu nunca vou esquecer Tinha uma mulher gorda Assim ó De quatro Chupando a chana Da outra Desculpa falar isso Pra você menina Mas Ela tá chupando a chana Aqui Aí ela tira A cara da chana Levanta e fala Ai ô Não tem ninguém Pra comer meu cu não Não teve como eu não olhar O cu dela era enorme O cu dela sim Era um triplex Juro O cu dela era tão grande Que eu fui chegando aqui Quando eu coloquei meu olho Eu só ouvi Três Papapá Quatro Papapá Muito obrigado Senhoras e senhores Muito obrigada E aí E aí E aí E aí E aí